Posso saber o que eu tenho a ver com esse seu programinha tocho? Posso saber? Pode sim. Você não quis voltar a namorar comigo. A Tia Filó foi lá e inventou o negócio do site. Aí veio o programa, me convidaram e eu participei. E agora cá estou eu, linda e dando autógrafo. Você é o culpado por eu estar procurando um namorado novo. Eu? Eu sou o culpado. Você vai arranjar um namorado que você nem conhece. Nunca viu. O cara vai chamar de namorada. Tá louco, que vergonha. Olha, tô envergonhado por você. Que papelão. Tem até uma ideia, ó. Seu próximo programa vai ser assim, ó. Yasmin Fontes matando cachorro a grito. Essa é boa, é melhor. Tem uma melhor, tem uma melhor. Vai ser assim, ó. Yasmin Fontes chamando urubu de meu loiro. Essa combina melhor. Claro, não gostei. Não gostei dessa. Eu acho melhor. Yasmin Fontes estapeando a libélula. Some daqui, Peralta. Some daqui antes que eu arranque todos os seus cabelos da cabeça com uma pinça. Yasminzinha, olha o vexame, bem. Eu vou. Eu vou. Eu vou embora agora, ó. Boa sorte pra você amanhã. Boa sorte. Eu faço questão de ver sua cara. Faço questão. Vai, vai, Peralta. Vai. E que Deus te abençoe muito, viu? Porque você merece. Ah, vai, menino. Sai daqui, tia. E vocês vão embora daqui. Vai embora porque eu não quero dar mais autógrafo pra ninguém, tá? Tô ficando com cãibra na unha. Achá! Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Bom, pelo menos o trabalho da escola a gente vai conseguir fazer sem trauma. É, tomara. Fica à vontade, Alex. Olha só. Já tava pensando em um monte de coisa pra gente fazer. Se você não se importar, já tem um tema que eu acho muito interessante. Não, não me importa, não. Tá pensando em falar sobre o quê? Então. Meu pai é médico. Você sabe, né? Uhum. A diferença é que ele escolheu, assim, atender as pessoas nos lugares mais distantes. Onde a saúde é precária ainda. Por isso eu acho que seria muito legal, Alex, se a gente falasse de doenças negligenciadas. O que que você acha? Até aí eu tô achando ótimo o caminho. Você só vai ter que me explicar, porque eu não sei nada. Tá. Então vem cá, senta aí que eu vou te mostrar. Essas doenças negligenciadas afetam, assim, milhões de pessoas no mundo inteiro. O lance é que não tem tratamento adequado pra elas ainda. Entendeu? Não tem interesse em se desenvolver novos remédios, assim, por exemplo, pra malária, pra doença de chagas, pra febre amarela. Porque afetam pessoas pobres, entendeu, Alex? Olha só, eu já tava desenvolvendo uns estudos aqui. Legal, sabe o que eu acho que você devia fazer? Um mapa do sistema solar. Daí você vai desenhando cada constelação, vai explicando como é que o cadastro foi desvendado. Você também podia falar do céu noturno, que inspira poeta, músico. O que que você acha? Acho muito legal. Valeu, Paula, por se interessar pelo meu trabalho. Sem você eu não teria feito nem metade do que a gente fez junto. Não precisa agradecer, não, porque eu só fiz o meu papel. Não tá, não. Você tá fazendo muito mais do que isso. Isso é muito legal, sabia? Você é capaz de ajudar alguém que te prejudicou no passado. Vamos voltar pro trabalho, que eu não tô afim de falar nesse assunto? Paula, Paula. Durante muito tempo eu nem dei bola pra palhaçada que eu fiz com você. Mas agora eu sei como dói uma perda. E eu não consigo parar de pensar nisso. Eu realmente sabotei aquelas tábuas, sim. Mas eu queria que acabasse com o seu teste. Não com o que você mais gosta de fazer na vida. Que é a dança. Você pode parar, por favor? Será que você é capaz de me perdoar? É do besteira que eu fiz. Caraca, Marina. Apesar de você já ter me falado do seu pai, não sabia que ele fazia um trabalho tão importante. E que tanta gente morre no mundo por falta de cuidado. Sabe? É um absurdo. É. Eu sinto tanta falta dele. Acho que se ele tivesse por perto, eu não estaria tão perdida no mundo, sabe? Não fala assim. Imagino que você deve estar triste, mas tem que seguir em frente, Marina. Logo, logo as coisas vão melhorar. Você vai ver. É. Eu espero mesmo, Alex. Porque tá difícil, viu? Eu namorei com o Caio e não deu certo. Namorei com o Luciano e foi a maior decepção da minha vida. Olha, eu falei pro Luciano que ele viajou de pisar na bola com você. Mas ele tá pagando um preço muito alto, Marina. Tá perdendo uma garota muito especial. Você também é muito bacana. Pena que a sua história com a Norma Jean também não tenha dado certo, né? É. Às vezes o relacionamento termina porque não era pra ser. O namoro acaba, a gente fica triste e não vê que a pessoa acerta. Pode estar na nossa frente. Preciso lutar Te reconquistar E recomeçar Te reconquistar